Diesel da Petrobras fica mais caro a partir de terça-feira. O aumento do diesel em pauta com a jornalista Denise Rutemberg, direto de Brasília. Olá para você que assiste a Rede Vida. O aumento do óleo diesel vai pesar não só no bolso do contribuinte, do consumidor, como também nas pré-campanhas. O ex-presidente Lula e o PT já estão em campo dizendo que esse novo aumento significa uma traição do presidente Jair Bolsonaro aos caminhoneiros. Qual é a questão aí que coloca esse aumento no discurso eleitoral? Olha, lá atrás, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro obteve o apoio dos caminhoneiros, eles vêm até aqui dando todo o suporte ao governo, mas diante dos aumentos vem o discurso de que Bolsonaro, que lá em 2018 prometeu muita coisa aos caminhoneiros, não está cumprindo nem a metade do que a categoria esperava. Por isso, vem aí pela frente uma pressão, especialmente dos sindicatos ligados ao PT, para que os caminhoneiros entrem em greve, que eles não entreguem os bens e serviços em todo o país. Ou seja, a discussão vai crescer se os aumentos continuarem. É bem possível que haja uma paralisação da categoria e da parte do presidente Jair Bolsonaro, ele tenta se afastar desses problemas da Petrobras e do aumento geral aí no preço dos combustíveis. O presidente tem dito, olha, eu não posso interferir na Petrobras, eu não posso ditar os preços. Ele fez apelos na semana passada pedindo para que não houvesse aumento do óleo diesel, mas a Petrobras, que segue uma política de mercado, agora vai lá e aumenta o valor do diesel. Isso certamente vai pressionar a inflação e vai criar, sim, dificuldades para o presidente da República do ponto de vista eleitoral e político. Nós vamos acompanhar aí esses desdobramentos e as reações também dos congressistas. Lá no Congresso, o embate começa na terça-feira, ou seja, amanhã. Vamos ver como é que isso vai se processar daqui para frente. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Tchau. Tchau.